Nem capitalismo, nem socialismo, uma autêntica e verdadeira terceira via. Vamos conhecer o distributismo? O distributismo tem suas raízes nas teorias sociais e econômicas articuladas nos documentos dos pontífices católicos, começando com o Papa Leão XIII, na Heron Novarum. É isso mesmo, uma teoria econômica baseada em preceitos católicos. Essas encíclicas sociais trazem imperativos para as transações econômicas e suas relações com o trabalho, solidariedade, salários, ampla difusão da propriedade e os limites apropriados à tecnologia. Em suma, o distributismo é um sistema econômico de acordo com os princípios desses documentos e é centrado na mais vasta posse de propriedade possível como a melhor garantia da liberdade econômica e política. Uma família que tenha sua própria terra ou suas próprias ferramentas pode levar sua vida sem ser dependente de um emprego oferecido por terceiros. Assim, o distributismo almeja estender a propriedade para o maior número possível de proprietários e acabar com a concentração da propriedade nas mãos de poucos capitalistas ou, pior, do Estado. Mas o que são meios de produção? Vamos a alguns conceitos? Meios de produção são terra, ferramentas e equipamentos necessários ao trabalho de transformação de matérias brutas em bens e serviços. Como riqueza somente é possível pela combinação dos meios de produção, trabalho e matérias-primas, acredita-se ser melhor quando são adquiridos em modelo de cooperativa, de propriedade do trabalhador ou inteiramente operados pela família. Mas os distributistas são capitalistas ou socialistas? Nenhum dos dois. Capitalismo é um sistema baseado na maximização do retorno dos investimentos e busca isso à custa do trabalho do bem comum. O socialismo busca eliminar a propriedade e colocá-la nas mãos de um governo impessoal e centralizado que cresce cada vez mais. Ambos os sistemas limitam a real propriedade na prática, e a única diferença entre um Estado socialista e um capitalista é se o poder está concentrado em poucas mãos privadas ou se está concentrado em mãos burocráticas, ou seja, dos políticos. O distributismo é descentralista. Ele acredita que a maioria das funções organizacionais, os negócios, o governo ou o trabalho, deveriam ocorrer no menor nível de competência possível, chamado de subsidiariedade. Instituições como cooperativas e governos locais contribuem para a redução dos controles excessivos em larga escala, sejam eles burocráticos ou comerciais. Esse também é um dos conceitos do distributismo. Mas o que isso tem a ver com justiça? Desde os tempos de Aristóteles, os filósofos e economistas consideram a justiça como um elemento integrante do mercado. Um fator a ser considerado antes que as trocas se efetivem. Todavia, durante o período da história conhecido como iluminismo, surgiu o equívoco de que a justiça social viria somente por meio das forças do mercado ou do planejamento centralizado pelo governo, o chamado comunismo. Nesse caso, o homem se torna uma mera engrenagem na máquina da economia. Ele é reduzido a uma insignificância material que desconsidera sua natureza decaída, ou telos, que é a palavra grega para propósito. Assim, reconhecemos a dependência do homem aos bens materiais, além de reconhecer que o comércio e as políticas sociais devem estar subordinados a um bem maior, a uma vocação virtuosa. Mas não seria o distributismo menos eficiente, tornando a todos mais pobres? Embora o capitalismo afirme ser altamente eficiente, ele não funciona tão bem sem massivas despesas e intervenções governamentais. Os distributistas afirmam que a propriedade produtiva é uma geradora genuína de riqueza, porque serve e sustenta a família materialmente, com comida, roupa e abrigo, e cultiva a alma através do trabalho. Ademais, evidencia-se que a propriedade distribuída é, na verdade, mais eficiente e menos dependente de enormes conglomerados governamentais ou corporativos. A propriedade significa liberdade para as famílias em relação à volatilidade financeira. Partindo da perspectiva dos proprietários, a terra transcende os valores do mercado, devido à sua indispensabilidade para a estabilidade da família. Salários estagnados, usura, especulação, derivativos, desperdício e dívidas dos consumidores são somente uma parte dos problemas que transformaram uma terra de pequenos negócios e pequenos fazendeiros em uma nação dividida entre corporações, entregando suas responsabilidades aos contribuintes em um governo complacente com os empregos sendo enviados ao exterior. E estamos falando apenas dos Estados Unidos. Com relativamente poucos produtores e mais produção terceirizada, a confiança da família em obter alimentos, saudáveis, salários justos, casa própria, serviços de saúde e educação apropriada para seus filhos através do emprego, entrou em absoluto colapso. O distributismo acredita que o renascimento da economia local irá reparar o dano causado pelas grandes empresas que pressionam o governo por maiores subsídios do erário público. O distributismo avança com uma economia humana e uma política social investida nas necessidades da família através da posse da propriedade e tecnologia sob medida. Os objetivos incluem a restauração do sistema de cooperativas, o apoio a negócios familiares, a promoção empresarial nas propriedades dos trabalhadores, empréstimos de microcrédito, apoio à agricultura comunitária e às associações encarregadas de implementar programas de produção vigorosos. Essas iniciativas favorecem políticas de distribuição de tributação diferenciadas, assistência jurídica para negócios caseiros, assim como a revisão de práticas dos setores contábil e bancário. pretende-se com o distributismo atingir objetivos formando um movimento popular de acadêmicos e leigos, trabalhando juntos para criar sessões regionais dedicadas à execução do programa distributista. Mas isso não seria muito utópico? Não. O distributismo é um sistema prático que é validado por vários exemplos de empresas distributistas em funcionamento. Em pequena escala, existem milhares de empresas baseadas em casa e de posses dos seus trabalhadores, bancos de microcrédito, cooperativas de crédito e companhias de seguros. Em grande escala, a corporação de cooperativas Mondragon, na Espanha, é uma das mais bem-sucedidas cooperativas na Europa e a economia distributista de Emília Romana, na Bolonha, onde mais de 45% do PIB vem de cooperativas e que possui um padrão de vida que é o dobro do restante da Itália e um dos maiores da Europa. As economias e as companhias distributistas têm uma vantagem competitiva inerente sobre suas contrapartes capitalistas e socialistas, assim como benefícios sociais e comunitários que o capitalismo e o socialismo não conseguem desenvolver. Mas quem criou essa teoria? Sabemos que ela é oriunda de preceitos católicos, mas quem a desenvolveu? O distributismo, distribucionismo ou distributivismo é a teoria social e econômica que surgiu na Inglaterra, desenvolvida por Hilario Bellocchi e por Gilbert Chesterton a partir da doutrina social da Igreja Católica. Em resumo, a proposta distributiva pretende ser uma terceira via, uma alternativa ao capitalismo e ao socialismo, uma vez que esses dois formatos não conseguem resolver os problemas sociais vividos pelo trabalhador. O distributismo respeita a lei natural e, na teoria do distributismo, considera-se a propriedade privada como a principal garantia de liberdade econômica e de sustento do homem. Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Bach, criador desse canal. Eu já fui criador de um outro canal que não existe mais para dar prioridade a esse que é o nosso querido rito romano. E essa semana, esse vídeo vai estar inserindo nos próximos vídeos, na quarta e na sexta, para informar vocês de algumas mudanças no nosso canal, mudanças positivas e que começam na semana que vem, tá? Na primeira semana de dezembro, mais especificamente. Bom, já me apresentando, né? Apedidos. Eu sou o Rafael Bach, historiador e criador desse canal e escritor. Livros que vocês vão conhecer na semana que vem também, tá? Se não conhecem. A primeira novidade que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte. Os vídeos voltarão a ser diários, tá? Eu dei um tempo nos vídeos diários e passei a fazer vídeos só segunda, quarta e sexta, para poder justamente criar as coisas que eu estou criando para vocês, trabalhar melhor nas coisas que eu estou trabalhando para vocês, que já estão praticamente prontas, só precisam de um teste, né? Uns testes, por isso eu preciso dessa semana, tá bom? E essa é só a primeira novidade. A segunda é que, a partir do final dos vídeos, eu vou estar comentando eles, vídeos bem curtos, tá? Um minuto, um minuto e meio, nada que vá durar 30 minutos, uma hora. Bom, assim como eu estou fazendo nesses vídeos aqui. Nesse de segunda, na quarta e na sexta, tá? Dando alguns recados, lembrando de vocês algumas coisas que eu acho importantes, tá bom? Essa é a segunda novidade. Bom, a primeira é o vídeo de toda semana, segunda a sexta, A segunda é que eu estarei apresentando os vídeos, eu estarei nos vídeos, lembrando alguns recados importantes. A terceira é que o nosso canal agora é monetizado. A primeira novidade da monetização é o seguinte, você pode ser membro do canal, tá? Com uma contribuição que começa em menos de 5 reais por mês, você tem acesso a diversos benefícios, tá? Como vídeo antecipado, chegando até a ter o direito de ter um livro totalmente grátis, escolhido pelo canal, que vai ser enviado para a sua casa sem custo, tá? No último nível de monetização. Então, para você ser membro do canal, primeiro você tem que estar inscrito, tá? É óbvio, né? Como é que você vai ser membro se você não está inscrito? E clicar nesse botãozinho membro, eu vou colocar inclusive um videozinho lá de apresentação dessas vantagens e tal, mas elas têm três categorias, começam em 5 reais e vão até 79 reais, tá? Por mês. E as de 79 reais, por exemplo, te dá direito a um livro, escolhido pelo nosso canal, enviado gratuitamente para qualquer lugar do Brasil. Se você não puder pagar as de 79, não tem problema nenhum. Faz essa de 5 reais, quer dizer, 4,99, que é um valor menor do que uma passagem de ônibus por mês para você ajudar a gente, tá? Clica lá no Seja Membro, eu estou colocando a imagem para vocês verem e vocês vão ter direitos benefícios como vídeos antecipados, os trabalhos antecipados que eu estou fazendo, enfim. Tudo que for do canal e for em relação ao meu trabalho, quem for membro vai ter prioridade, tá? Lógico, vocês estão apoiando o canal, vocês vão ter prioridade em relação às pessoas que não estão, tá bom? E eu vou pensando novas categorias e novos prêmios todo mês. E a gente vai acrescentando e eu vou divulgando isso para vocês também, tá? Então, já vai lá, clica no Seja Membro e ajuda a gente. Outra novidade é que nós vamos estar mais ativos no Instagram, vamos voltar a operar no TikTok e a comunidade, a aba de post, vai ter mais postagens. Essa semana também, vamos lá, porque eu estou fazendo os testes como eu falei, Então, tenha um pouquinho de paciência, que a gente vai, a partir da semana que vem, entrar com tudo para fazer o máximo de conteúdo possível para vocês, tá bom? Outra novidade é que nós teremos um site, no caso o meu, e que está em fase de término. Faltam alguns testes, alguns ajustes, como eu falei, mas a partir da semana que vem ele já vai estar disponível. E eu vou deixar o link, os links, tanto do TikTok, do Instagram, na aba, tá? Na descrição do vídeo. Então, quem for membro, teria essa notícia em primeira mão. E todas as notícias em primeira mão aqui no canal. Entendeu? Queria agradecer a você por ter chegado até aqui no final do vídeo. Já vai lá no Seja Membro, se torna um membro do canal a partir de 4h99, é menos do que uma passagem de ônibus por dia. Vai ser legal pra caramba. A gente vai criar coisas boas para vocês, conteúdo, vai antecipar conteúdo, enfim. Tudo para você que apoia, é inscrito no nosso canal e é um membro nosso. Tá bom? Não esquecendo. Não esquecendo a figurinha do Valeu, tá? Se você quiser contribuir de forma avulsa. E é isso aí. Tá bom? Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui novamente. E, quarta-feira, a gente se vê de novo. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado.